Laura Cardoso, aos 95 anos, fez um ensaio fotográfico no seu Instagram. E enquanto isso, um monte de menina idiota indo lá e postando, falando que ela já está fazendo o Serão. É, minhas queridas, Serão, quem está fazendo aqui são vocês. Quem dera eu chegar a 95 anos com a beleza e a disposição que Laura Cardoso se encontra. Sim, com certeza ela honrou os seus pais, como diz a Bíblia, né? Honre seus pais para que os seus dias se prolonguem na terra. Laura Cardoso, que venha 100, 110, 120 anos e que Deus cada dia mais te dê saúde na sua vida.